E já me chamo de DJ 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 Tá bom de dormir? Tá bom de dormir? Deixa eu levantar aqui no meu Submarino Fala pessoal! Começando mais um vídeo com vocês Espero que você tenha gostado Mas eu falei fui Não é que tá acabando o vídeo É começando agora Já deixe o like Iscreve o canal Ativa o sininho É o seguinte Estamos dentro do Submarino Acabei de acordar aqui Eu ainda não olhei muito o submarino Vou conhecer ele, cara Vamos lá, aqui é a cama, beleza, acabamos de acordar Vamos virar aqui, ó Aqui tem um lugar pros caras dormirem, tá ligado? Pessoal da equipe, ó Então você pode ver que tem que botar umas 30 cabeças aqui dentro Dá pra dormir junto Aqui, o que é que? Aqui dá pra subir Vou continuar só aqui embaixo A gente já voltou na minha cama de novo Então vamos reto pra cá Aqui é o refeitório, ó Olha aí, mano, dá pra pegar comida aqui Nossa, de graça De graça, tá injeção na testa, tizão Vou pegar isso aqui, mano, até ficar cheio, mano E pronto, ó De graça, irmão, de graça, tizão Vai, vai, pega tudo, pega tudo aí, ó Não quero nem saber, mano Paguei... Cara, de graça, o caralho Paguei, foi 6 milhões isso aqui, 7 Tá metendo, é o louco, que é de graça Pronto, peguei tudo de comida que dá pra pegar Aqui é o lixinho, tá ligado? Olha que massa, olha Mano, eu tô andando pela coisa E tô achando um monte de arma, tá ligado? Acabei de pegar uma arma aqui agora, ó Será que tem armas diferentes aqui dentro do submarino? Carada doida, velho Acho que eu falei navio alguma vez, né? É submarino, ó O que é isso aqui? Ah, isso aqui é pra apertar e usar o rádio? O que é isso? Rádio? Pra ligar o rádio? Não, não, não Desliga, desliga, desliga Aqui não pode usar rádio, não Vai daí? Cadê? Ó, pegar molotov, ó Isso aqui é molotov, não é? Não dá pra me pegar, eu acho Porque eu já tô cheio Então, tipo assim, tem um monte de coisa por aqui, ó Aqui já é a parte de boa Aqui já é o meio, se eu não me engano, que a gente tá Aqui é o fundo Aqui a gente vai testar o submarino Aquele novo, você entendeu? Aquele submarino que a gente comprou A gente vai testar hoje, mano Antes de começar a missão nova Hoje a gente vai fazer a missão nova lá Aquela pra gente continuar aqui nesse sábadozão, vai, ó Oficina de armas Ó, aqui a gente consegue fabricar armas Mas como é que é esse sistema aqui, mano? Ah, a gente compra, tá ligado? Ó, revolvão, a gente não tem Esse aqui, ó Não, é muito... Ah, depois eu dou uma olhada nisso aqui Tá de boa Fabricação de arma Aqui é os mísseis, ó Olha aqui, que você viu que eu acabei de pegar outra coisa aqui, mano? Que negócio doido, velho Tô pegando um monte de arma Depois eu vou testar lá fora Aqui não dá pra usar arma aqui dentro, não Olha os mísseis A gente ainda não tem instalação de mísseis teleguiado Porque falta um pouquinho de dinheiro ainda A gente vai conseguir nessa missão E aí a gente equipa os mísseis teleguiados Beleza, a gente já olhou tudo aqui embaixo Agora eu tenho que lembrar como é que volta, tá ligado? Eu tô muito perdido aqui dentro Só um segundinho aí Eu tô perdido, não sei como é que volta Aqui, 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 aqui Minha mãe do céu O que que tem pra cá? Aqui tem outra coisa aqui Vamos dar uma olhada aqui rapidão Nossa, é muito caos trofável Olha ali, ali, ali Olha ali a arma, mano Olha ali, mano Que isso, velho Um monte de arma aqui jogada Aí, a gente vai testar isso aqui hoje, hein, mano Esse bichão aqui a gente vai testar, velho Olha isso aqui, mano Que top, velho Daqui a pouquinho Deixa eu só terminar de olhar aqui o restante do submarino É bonito o bichão, hein Vou continuar aqui Tem mais pra subir aqui De boa Aqui é o gerador de energia do submarino É feito por reator nuclear, né Porque submarino, se você usar gasolina Ele vai, tá ligado? Muita coisa Então, o que eu tô falando não faz nem sentido E tem mais arma aqui, ó Olha as armas De boa Eu não sei o que que faz com essas armas Deixa nos comentários É bala? Que que é? Eu não entendi ainda É festival de arma, mano Ah, aqui é pra sair Aqui é pra escotilha Pra gente sair do local Beleza Então é o seguinte Já olhei uma parte de baixo Eu acho que só falta uma parte Que é lá de cima Mas a gente já olhou também Que a gente desceu por lá, né Ninguém é burro Vambora, vambora Cadê, 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 cadê Como é que eu entro nisso aqui, mano? Vou entrar, vou entrar aí, ó Vou testar, velho Ih, vai dar ruim isso aqui, velho Eu vi aqui A profundidade dele é 2.000 metros Acho que nem existe isso no GTA, velho Vamos dar uma testada Opa, aí Olha o bichão indo pro mar, mano Cadê, cadê Vamos ver, vamos ver Aí, aí Estamos debaixo da água, mano Olha isso aqui Debaixo do meu submarino Nossa, deixa eu ver Como é que é esse negócio aqui, velho Que isso, mano Vê a primeira pessoa Primeira pessoa aqui deve ser boa Oxi Primeira pessoa eu não consigo ver Nossa, que troço bugado Primeira pessoa, velho Eu não consigo ver a parada, mano Primeira pessoa Ixi, que pá, hein Gostei não, gostei não, mano Olha aí, debaixo da água aqui De boa Nadando Tranquilamente Vamos subir, vamos subir Eu quero subir Como é que sobe? Só subir Botar a cara lá fora do mundo Cadê, no mundo Cadê? No mundo Aê, carai Ô, louca Agora sim, mano Que isso, mano Que top, mano Olha essa primeira pessoa aqui Troço lixo, velho Não, isso aqui foi lixo demais Essa primeira pessoa, velho Que isso? Os caras conseguem estragar as coisas aqui Ia ficar massa, velho Olha isso aqui, velho Olha esse barcão, mano Parece que tá entrando água aqui dentro Onde eu tô, velho Olha lá, tá entrando água Ixi, tá entrando água, velho Deixa eu descer Como é que desce? Como é que desce? Descer é control Vambora, vambora Eu quero ir lá no fundo do mar, mano Como é que vai dar no fundão mesmo, velho? Vai, vai, vai No fundão, no fundão O mais fundo que tiver Vai, eu quero descer, mano Como é que desce? Ué, esse aqui é o mais fundão que tem? Tem areia? Tô encostando em areia? Não Vambora, vambora Ah, deu pra ver como é que é o bichinho Não é ruim não, tá ligado? Mas eu acho que a primeira pessoa dele ficaria melhor Eu não sei se eu tô sendo burro, alguma coisa Mas eu acho que ficaria melhor, velho Aí, emergimos de novo pra cá Tranquilo, tranquilo Não é ruim não, bichinho, cara Maneiro, vambora Vambora pra missão agora Já testamos tudo Tinha que testar Já olhamos o submarino De boa É isso que faltou Você recebeu 2 mil pelo seu bom comportamento Oxi Fiz nada? É, é isso que é bom comportamento, né, animal Aí, ó Guardando o submarino Tranquilamente Eu vou sair seco daí, né? Ah Saí, aí Saí, sequins Ó, não Isso aqui é um caralho, velho Ah, tô sim, tô sim, tô sim Então vambora Vambora pra missão Vambora pra missão Calma aí, calma aí Duas coisas que eu não testei Tá vendo? Tem duas marcação Tem essa daqui Tem outra lá Num negócio Será que dá pra Movimentar o submarino? Eu vou testar isso agora Que eu não testei, não Vamos olhar o binóculo aqui A paradinha aqui, ó Aí onde que a gente tá? Debaixo aqui De buena Ô, loco, mano Olha isso aqui, velho Caraca, mano Tem zoom não, né? Nossa, velho Dá pra travar? Top, top Gostei disso aqui Agora é o seguinte Vamos dar uma olhada ali Se dá pra gente movimentar o submarino Nossa Se tiver como Movimentar o bichão, velho Cadê? Cadê? Aqui? Bem aqui É, eu sou o capitão Exatamente Exatamente Respeito, seu trouxa do caralho Deixa eu sentar aqui Calma aí Deixa eu ver se eu consigo pilotar esse bicho aqui Aperte ENTER para navegar Pressione espaço para fazer uma viagem rápida Pressione E para levantar Não, eu quero fazer uma navegação Quero movimentar o bichão Vou ver se tem como Cadê? Cadê? Nossa, dá pra movimentar, velho Minha mãe do céu Olha aqui Olha que top, mano Se você... Dá pra disparar torpedo? Nossa, eu não sabia disso Pra mim isso aqui ficava parado igual aquele navio Nossa, mano Vamos emergir Qual que é a do sub-emergir? Calma aí, é control, é control Nossa Olha isso, olha isso Ó, já era Já era, já era, mano Debaixo da água já, mano Não vê mais Aí eu quero subir Eu volto, volto pra subir Vambora Tá subindo, tá subindo Ó, ó Subiu Que isso, velho Caralho, mano Top, mano Isso aqui eu não sabia, velho Nossa senhora, velho Olha isso aqui Na moral Na moral Vamos fazer um testezinho rapidão Como é que solta os poderzão mesmo que ele falou? É espaço? Vamos virar o bichão aqui Só mirar aqui nessa direção aqui Só pra ver o que que acontece Vambora Apertei espaço Ele tá fazendo alguma coisa Calma aí, mano Como é que eu faço pra dar o... Ah É o direito Ó, caindo ali Ah, agora que eu tô entendendo Ele tá jogando pra cima Calma aí, vamos tentar ver Ó Ele jogou um monte pra cima Já tá caindo aqui na frente aqui, ó Ó, olha lá, olha lá Tá vendo? Tá caindo aqui na frente Não, é debaixo da terra Debaixo da terra Tá, entendi Não é o de cima que tá saindo Vamos ver aqui Vamos descer Ó, é aqui, ó Vamos dar uma olhada, ó Acho que agora vai dar pra ver Ah, lá na frente Lá na frente Saiu lá na frente É isso mesmo Lá na frente Ah, entendi Eu vou jogar mais uma lá Ó, sai, ó Entendi, entendi Hum Tranquilo, tranquilo Cadê? Vamos levantar daqui É o seguinte Pra usar aquele outro Eu tenho que comprar, né Aquele de um milhão em porrada Aí eu vou conseguir Estacar aqueles mísseis gigantes, mano Essa é a missão que a gente tem Vambora Vou começar a nossa race aqui Que é essa daqui, ó Tá aparecendo aqui já, ó E vambora E vambora Ih, que que é isso? Minha imagem ruim do caralho A fase de equipamento Pra eliminar Já pode ser iniciada Preciso concluir os serviços Preliminários obrigatórios Para desbloquear o golpe final Ué, aceita Ok, então Esse é o gráfico de planejamento Central hub da toda a operação Tudo que você fotografa na ilha Vai ser display aqui A imagem ficou meio feia ali No monitorzinho deles Esse aqui é o gráfico de planejamento Esse aqui, pontos de infiltração A gente conseguiu achar 5 de 8 Então a gente foi mais ou menos, pontos de fuga 3 de 4, tá bom, tá bom, 3 de 4, pontos de entrada de reduto 5 de 6, tá bom, pontos de interesse a gente aconselhou achar 2, 2 de 4, esse foi ruim, tá ligado, esse foi ruim, agora tem a preliminar, onde que é a preliminar aqui, mano? Plane, 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 préliminar, a preliminar é uma uma operação sucessiva. Ao tempo que fazemos nosso movimento, a partida vai acabar e os seus amigos de DJs vão sair. Nós precisamos de uma forma de aproximar a isla, dormir em indetetível ou fazer uma grande entrada, a escolha é sua. Nós precisamos de equipamento para entrar no baixa e romper a porta onde os documentos estão mantidos, e, claro, armas, como o plano B, ou talvez o plano A, até você. Finalmente, a segurança da isla depende de equipamentos de armas, amunição, armazenamento, suporte do corpo, ação de aeroporto. Nós interrompamos isso, nós fazemos nossas vidas um pouco mais fácil, e talvez um pouco mais também. A gente já tem, já tem, esse já, ó, esse aqui a gente já tem, tá ligado? Mano, esse já tem, porque que ele tá mandando eu fazer? Ixi, isso aqui eu não tenho não. Minha mãe, a gente vai ter que pegar isso aqui tudo antes, velho. Caraca, essa missão é muito grande, eu achei que já ia acabar, velho. Nossa, vambora, não tem o que fazer, velho, é isso aqui mesmo, tio. Vá até o local de testes da Mary Eights. Vambora, não tem o que fazer, tem que ir pra lá. Mas aí, a gente vai de navio pra lá, mano? Como é que é o negócio, mano? Calma aí. Ou é, a gente vai ter que ir de que pra lá, velho? Vou subir aqui, calma aí. Hum, vai ter que ir de helicóptero, não tem o que fazer. É, eu vou ter que ir de helicóptero. Cadê o helicóptero? Tá pra cá o helicóptero. Vambora, 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 vambora. Será que isso aqui vai dar pra fazer sozinho? Hum, tô vendo que não, hein. Vambora, vambora, sai daqui. Vambora, vambora, tem que ir lá, tem que ir lá, mano. Nossa, tô vendo que isso vai dar ruim. Tá, vai dar muito vídeo, velho. Eu achava que a gente ia fazer um videozinho já pra invadir e acabar, mano. Mas é muita coisa que a gente vai ter que fazer nessa parada, velho, eu acho. Vambora, vambora. Vamos botar os videozinhos pequenininhos durante a semana aí pra vocês verem. Fala aí que ia gravar. Agora eu vou ter que gravar, mano. Vai. Que isso? Onde que é esse teste, velho? Ah, é aqui embaixo, é aqui embaixo, é aqui embaixo. Ah, aqui embaixo. Como é que eu vou chegar aqui, mano? Meu amigo, eu vou deixar esse L, velho. Não, não é pra cá, não. Ué, tá em movimento? O que que é? Eu não tô entendendo. Tá ali no meio do mar, cara, o negócio. Eu ainda não tô... Ah, tem um L aqui embaixo de mim, ó. Vamos ver. O que que é isso aqui? Ah, tá tendo um treinamento, ó. Vai ter um local, pá. Nossa, vai dar ruim, vai dar ruim. Tenho certeza. Isso aqui eu tenho certeza, ó. Olha, tem uma lanche de patrulha e um helicóptero mergulhando perto dele. Não deve ser muito longe. Procure o submarino no mar, tá? Vamos procurar, vamos procurar o submarino. Mano, eu tô com a parada errada, eu acho, velho. Eu deveria ter vindo com aquele submarino. Tá ligado? Aquele trocinho debaixo da água, velho. Porque... Eu com isso aqui não vai dar em nada, não, velho. Nossa, aí. Falei, 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 falei. Sobe, 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 sobe. Tá ruim, tá ruim, tá ruim, deu ruim. Deu ruim, deu ruim, deu ruim, deu ruim, deu ruim, deu ruim. L blindado, L blindado, L blindado. Por favor, L blindado não. Vai cair, vai cair. Tá falhando o motor, velho. Vaza, 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 vaza. Nossa, já começamos a erradar a sua missão, velho. Meu Deus do céu, velho. Vai ter que voltar pro submarino. Calma, guys, calma. Vou voltar aqui com outro negócio, velho. Já conseguimos se perder do cara. Eu acho que ele não tá seguindo nós, não. Calma, calma, calma. Eu vou voltar lá. Vou pegar a parada e vou voltar aqui, mano. Não tem o que fazer. Vou ter que... Dar meus pulos. Eu acho que tem roupa de mergulho dentro do barco. Já volto, calma aí, velho. Bicho, o cara não tá me seguindo, não, né? Porra, ele tá me seguindo, mano. Ah, não, velho. Ah, não. Para de me seguir, mano. Na moral. Não fiz nada. Vou ter que parar aqui e te derrubar, velho. Não vou levar ele no meu submarino. Aí é errado, né, velho. Vai onde que eu moro. Mano, eu sou muito ruim de L, velho. Eu vou me explodir aqui ainda. Pronto, 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 pronto. Sai, 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 sai. Vamos explodir eles aqui. Nossa, eles tão me quebrando na porrada. Vai, 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 vai. Cadê, cadê? Ah, só pulou. Você vai, né? Você vai, né? Você vai, né? Não toma aí, caralho. Ah, me pegar o caralho, tijão. Tá me tirando, porra. Tava me esquecendo que sou eu, irmão. Porra, comandar a favelinha aí, mano. Não sei nem se isso aqui vai funcionar. Sai, 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 sai. Minha mãe do céu, quase que eu morro, quase que eu morro. Nossa, mano. Deu ruim, deu ruim, galera. Primeira tentativa, hein? Primeira tentativa, falha aí da missão. Meu Deus, eu vou bater, eu vou destruir tudo. Ele tá pegando muito fogo. Vai destruir. Eu tenho que chegar lá no meu negócio, velho. Que se dane. Ah, é o caramba que eu não vou conseguir, tiozão. Peguei o curumão, vim pra cá. Peguei a roupa de mergulho, velho. Eu acho que agora a gente vai, mano. Eu não queria movimentar o submarino, não. Tá ligado? Porque trazer o submarino pra cá, pra gente poder olhar o submarino, não faz nenhum sentido. Mano, olha lá. Ele é lá naquele meizão lá. Ai, caralho. Nossa senhora, foi meu colete todo. Calma aí, não. Eu vou pegar o colete de novo. Você é louco? Eu sou burro. Colete balístico, pesado. Aí. Nossa, foi meu colete todo, velho. Na queda. Boa, boa, boa. Vambora, vambora. Vambora, hein, mano. Vamos chegar lá, mano. Eu falei que eu vou, que eu vou fazer essa missão. Oxi. Vambora, vambora, vambora. Um pouco debaixo da água aqui mesmo. Vambora. Sentar o pé. Vamos sentar o pé. Aê, caralho. Ah, eu sou burro, mas eu sou inteligente, caralho. Deixei de ser burro, mano. Demorou um pouquinho? Você acha que foi rápido? Depois daquele negócio que eu destruí o L? Não foi. Mas demorou um pouquinho, já tá de boa. Pô, comprei os coletes e vim pra cá. E eu sei que vai dar ruim aqui, velho. Outros barcos tão ali em cima, eu acho. Aqui, 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 submarino. Achei, achei, achei. Achei submarino. Achei. Falei ali, ó. Tá, como que eu tenho que fazer aqui? Procuro submarino. Já achei, pô. E aí? Hum, isso vai dar ruim ainda. Mesmo eu aqui, hein, velho. Nossa, mano. Segunda tentativa, pegar o submarino. Tá, o que eu tenho que fazer, caralho? Mano, procurar. Eu já achei, velho. O que eu tenho que fazer, mano? Você vai ter que ir por cima dele pra poder entrar nele? Calma, calma, calma. Calma, calma. Aqui, 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 aqui. Ele é tipo um osso, tá ligado? A gente vai ter que entrar. Meu Deus do céu, meu Deus do céu. Aqui, 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 ó. Tá mandando a gente vir pra cá, ó. É aqui em cima, é aqui em cima. Ali, 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 ó. Vai lá, mula. É ali, caralho. Bora, bora. Conseguimos. Mano, será que a gente vai ter que matar os caras aqui dentro? E tomar? Ih, caralho. É isso mesmo, mano. Meu Deus do céu. O bala vai comer, tio. O bala vai comer. O bala vai comer, mano. Tá, onde que eu tenho que ir? Eu tenho que descer, eu tenho que descer. Localiza, localiza. Meu Deus do céu, mano. Mete o louco não, tiozão. Mete o louco não. Aqui eu vou sozinho. Aqui eu vou sozinho. Eita, caralho. Caí por quê, mano? Ah. Sai, tiozão. Sai. Ah, é navio candestino. Então tá safe a gente pegar, mano. Achou uma armamenta aqui. Achou uma armamenta aqui, mano. E aí? Matei o cara, pá. Vou pegar a arma dele aqui. É, não é que não. Acho que tem que descer mais, hein. Ó, tem que descer, tem que descer. Bora, vambora. Opa. Nossa, foi quase a minha vida toda. Nossa, calma, 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 calma. Calma aí, tiozão. Calma aí, tiozão. Calma aí, mano. É que eu vim preparado, velho. Aqui, coletão, coletão. Lanche. Cadê o lanche? Mano, eu tô com fome. Tô com fome, filho. Vai, vai, vai. Safe, safe, safe. É hack, é hack, mano. Ah, você é hack? Eu sou, mano. Eu sou hack, tio. Hack de inteligência, mano. Hack de inteligência. Vambora, sem corte nenhum. Vai, velho. Mano, eu tô achando que aqui dentro é melhor com uma doze, né, velho. Cadê dozezão, né, velho. Porra. Vai pro cara do caralho, tiozão. Toma doze. Vambora, vambora. Vamos indo, vamos indo, vamos indo. O bagulho tá ficando doido, tio. Cadê? Os caras aparecem do nada, mano. Cadê? Ó, tem cara vindo. Sai, tiozão. Olha isso. Sai daqui, seu trouxa do caralho. Caralho, o cara me deu uma facada, velho. Caralho, que doido, tio. Nossa, que missão massa. Calma aí, mano. Calma aí. Hack, 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 hack. Meu Deus do céu. Não, hack, não, hack, não. O cara já tá aqui. O cara já tá aqui. Eu não tiro de onde? Sou trouxa. Minha mãe do céu, velho. Deixa eu limpar aqui. Calma, calma. Eu vou morrer, eu vou morrer. Deixa eu limpar aqui. Calma, calma. Calma, senão eu vou morrer. Ah, eu morri. Puta, que pariu, velho. Nossa, essa missão sozinha não dá, não, velho. Nossa, mano. Encontra o submarino. Meu Deus, cara. Aqui, aqui, aqui. Salve o capitão. Salve o capitão. Sai daí, tiozão. Sai daí. Sai de cá no chão. Salve o capitão. Levanta, não. É aqui, é aqui, é aqui, é aqui. É aqui, tiozão. Cadê, cadê ele, cadê ele? Cadê ele, cadê ele, mano? Cadê? Localize a sonar. Localizar o quê, mano? O que ele tá querendo? Será que é por aqui? Vou continuar. Localize o game de sonar. Localize o game de sonar. O que é isso, velho? Porra, eu sou o capitão de água, mano. Eu não sou esse capitão, não, tio. Vamos aproveitar para ficar parado aqui. Vou botar um coletão de novo. Acho que acabou meus coletes, velho. Hum, nossa, tem que ir no lanche, filho. Vai, 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 rápido, rápido. Vai, vai, rápido, 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 rápido. Pô, isso aí é chato pra caralho, mano. Vamos logo. Igual um trouxa aí, velho. Tá bom, bebendo uma Coca-Cola aqui de boa. Faz todo sentido. Mano, a gente vai ter que descer aqui, guys. Eu não achei nada aqui. O que eu tô fazendo, guys, é isso aqui, ó. Dá pra cara do caralho que eu vou ser surpreendido de novo. Porra nenhuma, tio. Ah, toma logo. Você é louco? Sou burro, mas não, tio. Calma, calma. Hum, ainda bem que eu rolei, ainda bem que eu rolei. Dá pra cara do caralho, tio. Aqui não, aqui não. Também tá com a mesma arma, hein. Tão com a mesma arma, hein, tiozão. Calma aí, calma aí, velho. Minha arma não pode não, tio. Caralho, esse negócio aqui, ainda bem que eu lembrei. Há muito tempo que eu não... Que isso? O que eu tô fazendo? Bebendo cerveja não, velho. Cerveja não. Deixa de ser burro, mano. Vai, vai, vai. Safe, 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 safe. Ainda bem que eu lembrei disso aqui, mano. Vai, vai, vai. Caralho. Vem pra cá, vem pra cá. Mano, não vai ter ninguém aqui não. É impossível, velho. Aqui, aqui, calma. Aqui, nada, 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 nada. Pra cá, pra cá, pra cá. Nada aqui atrás, nada aqui atrás. Você é louco que não vai ter ninguém aqui, hein. É ruim que não tem, tio. Eu acho que tem, eu acho que tem. Tem não, tem não, tem não, tem não. Bora, vambora. Aqui, aqui que tem um cara ali caído. Já tá morto, já tá morto, já. Já tá morto. Ué, isso aqui eu já andei, já. Põe, olha os cara caído. Ué, olha os cara que eu matei, mano. Ah, é porque eu tomei um tiro aqui, ó. Foi aqui, foi aqui, ó. Não foi pra cá, não. Foi pra cá? Foi não, foi não. Foi? Foi. Puta que pariu. Foi, mano. O cara tá lá dentro, o cara tá lá dentro. Calma, calma. Tá carentes, ó. Vai botar a cara, não? Ó, toma aí, vai. Meu Deus do céu. Sai, 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 sai. Puta que pariu, velho. Cara, às vezes eu sou burro. Calma, guys, calma. Calma. Calma que ele tá vindo. Calma. Mano, negócio de vida, negócio de vida. Rápido, rápido. Agora eu vou acertar, agora eu vou acertar. Então toma, tio. Vai pra cá do caralho. Sai daí, bicho burro. Pronto, pronto. Bota a cara, bota a cara. Bota a cara. Bota a cara, ele tá por aqui, tá por aqui. O que é isso? Tem uma prisão aqui dentro. Nem sabia. Sátil, ó. Não tem nada. Ah, aqui, aqui. Achei, 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 achei. Achei a parada. Vai. O que é isso? O que é isso? Ah, fica andando pra lá pra cá, porra. O que é isso? Nossa, demorou muito pra fazer o golpe, velho. Nossa senhora, velho. Demorou muito. Quando eu fiz, não deu. Nossa, velho. Caraca, deixa eu já fazer essa partidão de novo, velho. Até chegar ali, já volto, velho. Pronto, 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 pronto. Vamos continuar, mano. Você sabe, foi certinho, foi certinho. Não querrei. Não querrei, não querrei. Vambora, vamos sair daqui. Tem que voltar, tem que voltar. Vambora, vambora. Eu trouxe o submarino mais perto da missão. Trouxe o meu barquinho. Vambora, vambora. Vai que tem alguém aqui já. Sai, 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 sai. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Peguei, peguei a paradinha. Vambora, peguei a paradinha de novo. Vambora. Tá, onde que eu tenho que ir, onde que eu tenho que ir? Cadê meu carro, cadê meu carro? Tá aqui. Vambora, vambora, vambora. Ali, 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 o meu bichinho ali, ó. Ah, agora eu fui um pouco mais inteligente, né, velho. Peguei aqui o meu negócio aqui. Na real, mano, a vida ali, né. Ah, meu negócio tá aqui, mano. Tá do lado, ó. Vou levar pra lá, tio. Vai dar ruim, vai dar ruim. Vai dar ruim isso aqui. Não era pra não ter feito isso. Não falei que ia dar ruim? Falei que ia dar ruim? Eu falei que ia dar ruim. Eu falei. Meu pai do céu, velho. Nossa, já tá dando ruim já, mano. O que que tá acontecendo, velho? Fiz nada. Como é que esses caras tão me vendo? Nossa, velho. Sai, 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 sai. Mano, o que que tá acontecendo que eu tô tomando tiro, velho? Cadê meu submarino? Eu vou ter que ir nadando até lá, velho. Não sei o meu submarino. Aqui ele não acerta mais, não, velho. Aqui não. Aqui não. Tá de boa, cara. Tá de boa, tá de boa aqui. Agora o submarino e eu destruo eles lá de dentro do submarino, velho. Com os mísseis lá, velho. Aqui, de boa. Aí, eu vou no submarino aqui. Vambora, tio. Ô, tem que comentar por baixo, né, mano? Mete o louco, não. Mas como é que eu vou fazer? Olha os barcos aqui em mim, já. Nossa, mano. Os barcos já tão aqui em mim, velho. Eu vou tentar pegar o meu negócio lá e tentar entrar por debaixo do coisa. Nossa, fiz merda. Trouxe esse troço pra aqui pra perto, velho. Foi muito aleatório isso. Calma. Vou pensar. Calma, calma. Os caras tão em volta aqui, velho. Esse negócio tem tipo um radar, velho. Calma aí que eu vou ter que dar um jeito. Eu só tô aí eu sozinho, velho. Isso tem que ter umas cinco pessoas. Nossa, que bicho burro eu sou, velho. Calma aí. Eu vou dar um jeito, velho. Isso aqui solo é impossível, aí. É impossível, aí. Nada funciona debaixo d'água, mano. O que eu tenho pra usar debaixo d'água, velho? Meu Deus, não tem nada de uma faca, velho. Ah, caralho. Eu tô ferrado, eu tô ferrado. Mano, eu vou ter que me esconder, tá ligado? Lá pra cá do caralho, eu vou, mano. Até é um lugar onde ele não consiga me ver mais, velho. Calma aí, eu vou ver se eu consigo sair daqui, guys. Calma aí. Eu fui mais rápido, eu fui mais rápido. Eu consegui, mano. Eu entrei por baixo, eu entrei por baixo. Vai, 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 vai. Eu entrei por baixo, mano. Eu vou entrar por baixo aqui do meu supermarino de vazar, tio. Calma, calma. Será que eu consigo agora entrar debaixo do supermarino? Calma, calma, calma. Como é que sobe? Sobe, sobe. Sobe, tiozão. Eu quero que você sobe agora, mano. Nossa, o bicho tá morrendo, velho. Ele tomou muitos tiros. Então, a opção sofreu da mãe. Boa, 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 boa. Entramos, entramos, filho. Vamos passar, vamos passar daqui. Mano, essa missão ficou muito estranha pra mim, velho. Calma, eu tô sozinho, velho. Ah, as próximas tem que ter alguém, velho. Calma. Deu certo, deu certo a missão. Conseguiu? Eu deixei o negócio pra trás? Não, eu vou destruir eles. Calma, calma. Eu vou destruir eles dentro do meu negócio lá. Cadê? Mano, será que eu deixei o negócio cair quando eu morri, velho? Ah, não, mano. Eu sou muito burro, velho. Não dá, não, mano. Nossa, senhora. Deixa eu destruir eles com o meu negócio. Calma aí. Mano, vocês não vão conseguir nada aqui, tiozão. Mano, a carga tá lá atrás, velho. Olha lá a carga, velho. Olha aqueles todos. Bicho, os caras tão me empurrando. Nossa, os caras tão me empurrando. Sai, 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 sai. Nossa, fiz de novo errado a missão, mano. Que que é isso, guys? Pô, esse vídeo aqui é feio demais, mano. A gente vai ter que fazer isso aqui de novo com um monte de gente, velho. Não dá pra me fazer sozinho, velho, eu acho. Eu vou ter que pegar o meu negócio lá de novo. Vou ter que tentar pegar, velho. Essa é a missão. Se der errado, já era. Aí o próximo vídeo a gente tenta fazer essa missão e mais a outra seguida, tá ligado? Vai, vai, vai. Não tem que fazer, não. Só desce, tiozão. Só desce, velho. Vambora, vambora. Eu vou ter que subir só pra pegar aquela maleta lá e voltar, tá ligado? Nossa, tem que dar certo, velho. Se desce, 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 desce. Tá muito, tá muito coisa. Tá muito coisa. Desce, desce. Mano, essa é a única tentativa que a gente tem, velho. É agora ou não, irmão. É agora ou não, cara. Não tem que fazer, tem que tomar tira. Peguei, peguei, peguei. Desce, 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 desce. Desce, só descer, só descer, só descer. Desce, isso, isso, isso. Desce, desce. Desce mais, desce, mais, desce mais. Desce. Isso, isso, desce. Agora vai reto, velho. Ah, não, velho. Eu consegui fazer essa missão sozinha, foda, velho. Calma, calma. Agora você pode subir um pouquinho, pode subir um pouquinho. Nossa, mano. Aí vocês vão ter que deixar like se eu conseguir terminar isso aqui sozinho, mano. Porque eu vou te falar, que negócio difícil, velho. Vai, é só subir. Aqui, aqui. Calma aí, mano. Eu vou conseguir, tio. Depois é só mergulhar esse submarino e sumir, irmão. Vai, caralho. Só coisar agora. Cadê, cadê, cadê? Aí. Foi, 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 foi. Aí, fala que eu consegui. Eu vou sentar naquele negócio, vou descer, que ele subiu o marinho e nunca mais vão me ver, velho. Aí, caralho. Caraca, doido. Consegui, meu pai, sozinho aí, ó. Quem falou, seus trouxa do cara, que eu não ia conseguir, ó. Sozinho, conseguir fazer a missão, irmão. Cadê? Ganho dinheiro não com isso, mano? Como que eu não ganho dinheiro com isso, mano? Isso foi gênio, velho. Isso foi genial. Quanto dinheiro que eu tenho na mão aqui, mano? Não, tem que ter dinheiro, velho. Cadê? Quanto dinheiro não tem na mão? Depositar. Que isso? Mil reais, mano? Caralho, dinheiro foi direto pra conta? Ou isso aqui não dá nem dinheiro, mano? Ufa, conseguimos. Conseguimos fazer a primeira missão. Tranquilão, tranquilão. Foi muito easy. Eu achei muito easy. Quem achou easy aí? Deixa nos comentários aí. Fiz a missão sozinho, mano. É difícil, velho. Vai tentar, seus trouxas. Fazer esse troço sozinho, mano. Agora é fácil, você viu, fazendo, né? Mas é tenso, velho. Você é doido, cara? Deixa eu ver como é que tá aqui as missões agora. Ver se vai aparecer. A gente vai terminar o vídeo. Tá ficando muito grande esse vídeo já. Mas é pra sábado, né? Tá safe. É, aqui já tá outra haste já pra gente fazer, mano. Tá safe, mano. Então é isso aí. Se vai que você gostar do vídeo, deixa o like e compartilha. Que cara de idiota do caralho aí. Valeu, falou e fui, mano. Tchau, tchau. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma